Ok, hoje nós vamos fazer o smoothie, né? Ou a vitamina verde com manga e banana. Vamos começar? Então, eu vou colocar como eu sempre faço, colocando 75% de verdes, folhas verdes, vou colocar essa mistura aqui de folhas, vou colocar espinafre, eu amasso, aperto bem assim para que fique bastante. Eu encontrei uma folha também, posso colocar qualquer tipo de folha, pode diversificar, né? Então, eu encontrei essa aqui, eu esqueci o nome também, mas eu não vou usar o caulezinho dela não, vou guardar esse aqui para o suco verde. Mas esse aqui, eu vou tirar só a parte verde, tudo que é nutritivo, né? E ela aqui, essa aqui é uma cor mais escura, eu vou guardar esse aqui para o suco verde. Vamos colocar mais, porque ainda não estamos 75% do liquidificador. Vou sair misturando, como eu falei também, eu posso usar só de um tipo um dia, outro dia eu posso usar outro tipo, diferente. Para a gente, para a gente conseguir os nutrientes de todas as folhas verdes, que são muito boas. Aqui, acho que já está bom, um pouco mais aqui. E aí, eu vou colocar, hoje em vez de ser semente de linhaça, hoje vamos usar a chia, semente de chia. Pode colocar como duas a três colheres de chia, depende de quão grossinho você quer. Eu coloquei três, vou colocar aqui o abacaxi, o manga. Ah, mais ou menos uma manga, uma manga e meia, duas. Congelada. É congelada, isso. E se não estiver congelada, você esqueceu de congelar ou não está congelada, tudo bem. Pelo menos uma das frutas, se for congelada, é melhor. Ó, no caso, eu tenho sempre banana. Não pode ser. Banana vai dar mais ou menos umas duas bananas, essa banana d'água, né? Banana mais comprida, maior. Então, aqui já está. E agora, vamos colocar água. Lembra que a água a gente coloca até na medida do verde, que cubra todo o verde. Então, olha, a gente vai vendo, colocando ao suco, porque ela vai entrando assim e vai... Vou precisar de mais um. Ok. Já chegou até aqui, ó. Assim, agora eu paro. E agora vamos bater o liquidificador. Ok. Vamos lá. Para esse liquidificador que é potente, o liquidificador que é potente, de repente um minuto, um minuto e meio. Agora, algum outro que não seja tão potente, a gente tem que bater mais. Ok, terminamos. Esse aqui ficou, devido àquelas outras folhas verdes, ficou bem escuro. Esse aqui. Então, eu vou colocar também em uma outra vasilha, que eu gosto de levar cedo, né? Quando eu vou sair cedo, eu levo do trabalho. Então, aqui está. Munga com banana, folhas verdes, chia e água. Tchim, tchim. Tchim, tchim, tchim. Legenda Adriana Zanotto